Palma Consideração nós tem, dinheiro nós tem também Muito obrigado meu Deus, pelo dom que a gente tem O caminhão já chegou, e dentro uma Ford Edge Atrás da caminhonete, com umas 15 e 10 zonete Nosso ouro não é banhado, relógio é investimento Conquistado no suor, e no mais puro talento Saio um pouco da rotina, só de uísque e Red Bull Vou curtir com a fiel catarata, sós iguaçu Uma semana da outra, sem dinheiro emprestado Não sou banco e a jota, não fazemos parcelado Na piscina tira a saia, na praia ela tira a blusa E pula de paraquedas nos aviões de boituva Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo vir em mim Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo vir em mim Consideração nós tem, dinheiro nós tem também Muito obrigado meu Deus, pelo dom que a gente tem O caminhão já chegou, e dentro uma Ford Edge Atrás da caminhonete, com umas 15, 10 zonetes Nosso ouro não é banhado, relógio é investimento Conquistado no suor, e no mais puro talento Saio um pouco da rotina, só de uísque e Red Bull Vou curtir com a fiel catarata, sós iguaçu Uma semana da outra, sem dinheiro emprestado Não sou banco e a jota, não fazemos parcelado Na piscina tira, saia na praia, ela tira blusa E pula de paraquedas nos aviões de boituva Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo, vem em mim Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo vir em mim Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo vir em mim Só o jogador te lê, vai cantar comigo assim Padrecinha, playboyzinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo vir em mim